Oi pessoal, tudo bem? É a Patrícia do blog da Patrícia Ramiro. Bom, hoje eu estou aqui para fazer para vocês um vídeo de indicação. Eu percebi aqui que dentre as minhas leitoras, a maioria de vocês ainda tem como vídeo principal que vocês mais gostam no canal, vídeos sobre maquiagem. Então eu percebo que muitas de vocês até me seguem por serem consultoras da Mary Kay, assim como eu sou. E por nós trabalharmos com isso, vem aquela necessidade de sabermos maquiar. Então eu quero compartilhar aqui com vocês um curso, que é um curso online, que é um curso que você não precisa dispor de um tempo, de se deslocar e ir fisicamente até uma escola, estar lá fisicamente, mas é um curso que você pode fazer em qualquer horário que você tiver disponível, que você pode eleger um computador, você pode eleger um tablet, um iPad ou até mesmo celular para você fazer esse curso nas suas horas vagas, né? É um curso que você vai aprender a ter essa visão profissional de ser maquiadora, né? A pessoa que ministra esse curso é uma pessoa muito conhecida aqui na internet, que com certeza vocês conhecem e acompanham. Então é uma pessoa que tem uma boa credibilidade, tá? Que realmente tem conhecimentos para transmitir para vocês, que é a Bianca Andrade do blog Boca Rosa. Então eu estou indicando aqui para vocês o curso. Você que quer ser uma pessoa mais profissional, que quer trabalhar com maquiagem, mas você não tem o tempo realmente de se dedicar a seis meses, a um ano numa escola, mas você já quer ter boas noções de como é ser uma maquiadora, esse curso eu indico, ele é muito bom para você, tá certo? Esse curso então é feito, como eu comentei, de maneira online. Você vai poder assistir de onde você estiver tendo acesso à internet, certo? No final do curso você recebe um certificado de conclusão de que você fez esse curso de maquiagem, né? Deixa eu ler aqui para vocês quais são os conteúdos que estão presentes nesse curso, porque aí vocês vão verificar se é realmente o que vocês estão buscando. Porque eu vejo que vocês acabam assistindo muito os meus vídeos de maquiagem, porque é um assunto que todo mundo quer dominar, né? Todo mundo quer sair bem na rua, quer ir bem numa formatura, num aniversário. E às vezes quando a gente começa a fazer maquiagem nós mesmos, né? A automaquiagem, as nossas irmãs, amigas acabam vendo, gostando e começam a solicitar os seus serviços. E aí como que você vai cobrar esse serviço? Como que você vai prestar esse serviço de uma maneira mais profissional? Então esse curso é indicado para você. Eu vou ler aqui para vocês a grade então do curso da Boca Rosa, né? Da Bia, que é o curso de maquiagem profissional. Então ele não é um curso de automaquiagem, mas é um curso de maquiagem profissional. Ele é dividido em cinco módulos. No primeiro módulo vocês vão ter aqui a lição de o que é ser maquiador, aonde trabalhar, quanto cobrar, como conseguir clientes, como se organizar, como se apresentar, como se comportar e a sua relação com o cliente e a higiene é fundamental. Então como higienizar os seus produtos. No módulo dois, nós vamos falar um pouquinho sobre o material do maquiador. Então aqui ela vai dar as dicas do que você deve ter para montar o seu kit de maquiagem, você como maquiadora ou maquiador, onde comprar essas maquiagens e os materiais, o kit de pincel de maquiador, como ele deve ser, que pincéis deve conter, as ferramentas do maquiador e como limpar o seu material. No módulo três entram algumas dicas de maquiagem, como maquiagem para foto e vídeo, que é um conceito muito diferente da maquiagem do dia a dia, tá? O segredo do esfumado, como preparar a pele antes da maquiagem e visagismo. No módulo quatro, que é um módulo destinado ao passo a passo, você vai ter uma maquiagem do dia e uma maquiagem para a noite, maquiagem para pele negra, que acaba sendo até um pouco de dúvida dos maquiadores, maquiagem para pele madura, onde a escolha dos materiais, dos tipos de produto que você vai usar, vai realmente implicar no resultado final dessa maquiagem, maquiagem e maquiagem para homem. Sim, homem também usa maquiagem. E no módulo cinco, que é o módulo extra, vamos ter os erros de gravação, que imagina como que é engraçado ver os erros de gravação da boca rosa, né? E o encerramento. Então é isso, pessoal. Se você que está me assistindo aí, deseja ser uma maquiadora profissional, então esse curso é para você. É um curso que no momento está custando em torno de R$ 39,90 e você vai ter acesso a ele para fazer as suas aulas utilizando a internet onde você quiser. Então eu acho que vale muito a pena. É só você organizar o seu tempo livre e assistir o curso e pegar as dicas valiosas da Birka do Boca Rosa e colocar em ação. Eu tenho certeza que você tem amigas, irmãs, primas, pessoas ao seu redor que gostam das suas maquiagens e tem eventos para ir e gostariam muito que você fizesse a maquiagem nela. E como cobrar? Esse é um dos tópicos principais desse curso. Então não fique de fora. Fica aqui a minha indicação. O link vai estar aqui na descrição, tá certo? Se vocês quiserem fazer esse curso, quiserem conhecer, quiserem se tornar uma profissional maquiadora, é só clicar nele, fazer a sua inscrição e entrar nesse mundo da maquiagem. Um beijo, espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo. Tchau!